Fala aí, tudo tranquilo? 5 coisas que você precisa saber antes de instalar o kit de GNV no seu carro. Muita gente tem vontade de instalar o kit de gás natural veicular no seu carro, visando principalmente a economia em algumas cidades que chega a 50% de redução nos gastos quando você instala o GNV no seu carro. Então muita gente tem vontade de instalar o kit, mas não sabe bem por onde começar, o que é importante saber para instalar direitinho, para não ter dor de cabeça depois por conta de uma instalação mal feita. E para ajudar vocês, o vídeo de hoje é mais um da série Tirando Dúvidas de Motorista, onde eu vou trazer um amigo meu, especialista em GNV com mais de 10 anos de experiência. Experiência pra caramba! São 10 anos de experiência na área trabalhando com conversão e quase 20 anos de experiência trabalhando com mecânica veicular. Então agora com a palavra pra vocês, o meu amigo Danilo, do canal Top no Gás. Olá, Fernando Uber Floripa! É uma honra participar do seu canal, podendo de alguma forma contribuir com informações importantes do mercado de gás natural. Afinal, esse é o mercado que eu trabalho há mais de 10 anos e tenho oficina em Londrina há mais de 20 anos. Então a gente já tem alguma experiência pra falar do assunto através do nosso canal Top no Gás, que nós sempre trazemos conteúdo relacionados ao mercado de gás natural. Então hoje nós vamos tratar das 5 dicas importantes pra aqueles que estão pensando em colocar o GNV. Muita gente ainda não colocou porque tem dúvida qual é o melhor caminho, o que fazer. Então nós vamos sucintar aqui 5 dicas. Obviamente tem muito mais pra ser trabalhado, mas a gente quer fazer um vídeo mais sucinto falando dessas 5 dicas. A primeira delas, avalie o seu carro, se ele é um carro adequado pra colocar GNV. Se é um carro adequado pra você trabalhar com o aplicativo. Às vezes tem pessoas que estão com um carro que são muito gastão. Vai ter economia no gás? Vai. Mas por que não trocar ele por um modelo mais econômico e também colocar gás nesse modelo mais econômico pra gerar mais economia ainda? E é aí que vai ser a grande sacada pra você ter resultado no final do mês. É justamente na economia do quilômetro rodado. Afinal, motoristas de aplicativos rodam muito. Então, nada mais do que estar atento ao quilômetro rodado. Um outro ponto é você fazer o cálculo. É você calcular quantos quilômetros você roda por mês e não somente por mês. Faça também o cálculo anual. Qual o seu gasto anual? Porque o tempo passa muito rápido e se você não enxergar lá na frente o montante que você está gastando, você nunca vai entender por que você tem uma necessidade urgente de colocar gás no seu carro pra economizar. Eu até tenho um vídeo falando desse assunto, eu vou deixar o link dele aqui, que fala e ensina como calcular se o teu carro, quanto que vai fazer no gás e se compensa ou não. Mas compensa sim. Você pega o investimento do kit, dilui ele nas parcelas, você vai ver que ele mesmo vai se pagando e daqui a pouco ele retorna o teu investimento. Se você tiver esse dinheiro à vista, já paga, já fica livre. Mas pode ter certeza que o único item que você vai investir no seu carro que dá retorno é o kit GNV. Principalmente pra você que trabalha com aplicativo. A segunda dica é que você escolha uma oficina homologada pelo Inmetro com padrão de qualidade. Justamente pra você não ter dor de cabeça. Afinal, uma oficina de qualidade, ela tem que ser o teu parceiro e não simplesmente um montador de kit. Então é importante que você escolha bem o seu parceiro, uma oficina realmente séria. Pesquisa essa oficina, pesquisa o equipamento que vai ser instalado no seu carro. Afinal, tem muito equipamento que não vale a pena. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Não adianta às vezes a pessoa ser um bom instalador e ter um péssimo equipamento na mão. Então se você puder unir as duas coisas, um bom equipamento e um instalador de qualidade, é o que vai fazer a diferença, principalmente no pós-venda. Que é a hora que você precisar da pessoa e ela te der toda a atenção, toda aquela responsabilidade de querer resolver o problema pra você. Porque carros estão sujeitos, é uma adaptação, está sujeito a problema. Mas o importante é que o instalador seja alguém técnico, alguém profissional. Que saiba avaliar, que não fique trocando peças desnecessárias. E aí toda aquela economia que você está querendo construir, ela vai se diluindo. Ora por um equipamento inadequado, ora por um instalador que está se aproveitando e trocando peças desnecessárias. Então toma muito cuidado com isso. Uma boa oficina, um bom equipamento e que garanta um pós-venda. Vai fazer toda a diferença. E aí, está gostando das dicas? Está gostando do vídeo do Danilo? Então já clica no gostei aqui pra dar uma força, pra gente saber que você quer mais vídeos sobre GNV. E pra não perder nenhum vídeo novo, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se. E no sininho do lado ali, ative todas as notificações. Pois quase todos os dias tem vídeo novo aqui no canal pra você. Olá, agora vamos pra terceira dica. E a dica terceira é muito importante. Além de você ter um bom parceiro, você precisa ter um bom projeto de instalação de gás no seu carro. E esse projeto tem que ser avaliado também a questão de cilindro. Cilindro é muito importante. Você definir qual é o cilindro ideal que vai ser colocado no porta-mala do seu carro. Afinal, existem inúmeros tamanhos de cilindro. E nem sempre quantidade quer dizer qualidade. Entenderam o que eu quis dizer? Porque às vezes você tem um porta-mala pequeno, utiliza um cilindro pequeno. Se você está numa cidade que tem vários postos em diversas localidades, fácil acesso a esses postos, pra que colocar cilindros muito grandes? Então é melhor você colocar um cilindro menor. Vai pesar menos no seu carro, vai ter um desgaste menor de pneus e freio traseiro. E também desgaste de suspensão. Evita excesso de peso no seu carro. Cilindros menores, você vai ter muito melhor aproveitamento no seu carro. Então escolha bem o teu parceiro e peça uma orientação na questão de cilindro. Vamos lá pra quarta dica. Ela é muito simples, mas ela faz a diferença principalmente pra quem roda com aplicativo que tem que constantemente abastecer. Olha só, se o teu carro permite que faça uma adaptação no bocal do tanque pra abastecer, por que não fazer? Embora a válvula de abastecimento lá no bocal do tanque seja opcional, porque no kit o Inmetro reconhece a que vai lá na frente, se você pode colocar lá atrás, vai fazer toda a diferença por quê? Tem veículos, e vocês sabem tanto quanto eu, em especial vou citar a linha Peugeot, que o varão do capô vive escapando ali e eventualmente estragando aonde faz o encaixe no capô. Então se você toda hora vai abastecer, abre capô, fecha capô, abre capô, fecha capô, então por que não deixar ali a válvula de abastecimento no bocal do tanque? É uma dica simples, mas no dia a dia pode fazer toda a diferença. Então você para seu carro, desce do veículo e vai lá e deixa abastecendo na lateral do veículo. Eventualmente você também abastece ali na frente pra checar se tem algum vazamento, mangueira, se tá tudo certo, mas ali no bocal do tanque vai fazer toda a diferença no teu dia a dia. Então é uma dica simples pra você que tá pensando em colocar kit GNV, mas vai lá, pergunta se o bocal do tanque dá pra adaptar e se der, pode fazer que vai te ajudar bastante. A quinta e última dica é você tomar muito cuidado com a sua segurança, afinal é primordial você que tá buscando economizar, você que tá investindo num kit GNV, você que tá seguindo as dicas, a segurança nesse segmento ela é muito importante. Por isso que você precisa ter certeza que principalmente lá atrás vai ser bem fixado o cilindro no local adequado. Infelizmente muitas instalações fazem fixação na lata e quando você vai tirar o suporte, tá lá um estrago enorme na lata do carro do cliente e aí gera um prejuízo e também uma depreciação do seu veículo por conta de instalações mal feitas. Então toma muito cuidado que a segurança é fundamental. Nós já pegamos carros aqui que foram, levaram batidas com colisão traseira e isso tá sujeito a acontecer e o cilindro se moveu por conta de uma má fixação. Então a fixação, o suporte na parte traseira é fundamental que seja bem feito. Esteja atento a isso, procura certificar que o instalador vai fazer esse tipo de serviço bem feito. Você precisa ter essa segurança, afinal o carro é seu. É você que vai estar dentro, trabalhando dia a dia para gerar resultado para a sua casa e você precisa estar com segurança. Então é fundamental quando a gente se fala de GNV que tenha segurança. Tome muito cuidado com cilindros usados também. Tem muita gente às vezes que busca na internet comprar cilindros por aí sem procedência. Então a segurança é fundamental como quinta dica. Tome muito cuidado, ok? Espero ter ajudado, espero ter contribuído para vocês que acompanham o canal do Fernando e também acompanham o nosso canal Danilo Top no Gás. Sempre a gente está disposto a trazer aí notícias. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa seus comentários que ou nós responderemos aqui ou nós traremos em forma de vídeo para vocês que acompanham tanto o Fernando Uber Floripo quanto nos acompanham no nosso canal de gás natural Danilo Top no Gás. Deixa seu like se você curtiu, compartilhe os vídeos e se inscreva no canal. Valeu galera! Grande Danilo! Muito obrigado! Valeu aí por esclarecer as dúvidas do pessoal e trazer aí as cinco coisas que todo mundo precisa saber antes de instalar o GNV. Pessoal, um grande abraço, um bom trabalho e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!